Por que é tão difícil convencer uma pessoa que ela está acreditando numa fake news? E se eu te falar que a razão de tudo isso é explicada pela neurociência? Por conta de alguns mecanismos cognitivos, nós preferimos ler e consumir informações em que já acreditávamos previamente. Isso é chamado de viés de confirmação, e ele fala sobre essa tendência humana em buscar informações que estejam de acordo com as suas crenças pré-estabelecidas. Mas a história não para por aqui, porque depois de se combater uma fake news, geralmente a outra pessoa fica bem nervosa. Isso se deve à dissonância cognitiva. Ela é definida como o mal-estar que sentimos quando as nossas crenças e valores são colocados em contradição. E do ponto de vista evolutivo, as regiões do cérebro que são ativadas nessas situações são áreas mais recentes. Isso quer dizer que com o passar do tempo, o nosso cérebro evoluiu para detectar e lidar com conflitos cognitivos. Mas a terceira parte é a que mais dói, que é quando a pessoa entende que realmente é uma fake news, mas ela banaliza. Mas cientificamente falando, essa banalização é apenas o cérebro da pessoa tentando diminuir o seu mal-estar, reduzindo a contradição entre a sua crença em algo fake e a verdade. Então a disseminação das fake news é um mecanismo cognitivo bastante simples. As pessoas tendem a acreditar no que confirma as suas crenças pré-estabelecidas e a não gostar e desconfiar do que se choca com elas. Agora, se a tendência é justamente essa, de acreditar no que a gente já acredita, para não cair em fake news é preciso conter o impulso e, claro, checar a sua veracidade. Parece algo bastante simples, mas em um ambiente extremamente polarizado, como está o Brasil, requer um certo esforço.